agora me diga uma coisa, depois desse sucesso todo aí você separou da mulher e arrumou a mulher nova tá feliz pra caramba, eu tô sabendo que você tá cara, eu tô feliz, feliz é pouco tô amando porque assim, sabe lá, três anos atrás né, o povo diz assim ah, mas você criou fama e deixou a mulher porque ninguém conhece a história né, do Papa Capim, ninguém sabe como foi que aconteceu três anos atrás, eu já era separado só que ela era doente né, e eu ficava tomando em conta dela, como o filho era pequeno né, e eu fiquei tomando em conta dela, aí quando aconteceu a explosão do Papa Capim, aí usei minha imagem, né, que Deus me deu minha imagem e arrumei um médico pra ela foi tudo, daquele jeitinho né, daquele jeitinho, ah, o cara famoso é, tomou aí, deu tudo certo graças a Deus, tudo certo ela lá hoje tá sardinha, né, tá com cuidando dos meus filhos aí foi a época, eu disse, peraí não vai dar certo, ela ontem eu tava fazendo um show na fazendo um show é, na em Salvador aí recebi, quando cheguei em casa recebi uma olha, rapaz só, quando cheguei em casa recebi uma carta pensão alimentícia como assim, pensão alimentícia eu nem saí de casa ainda, já tá com isso aí aí fui lá, fiz meu negócio então peguei meu negócio e fui pra casa da minha mãe entendeu mas eu já tava separado só que não, assim, separado dela, assim, eu dormia no sofá e ela dormia na cama com meus filhos, separado assim, só que morava dentro, entendeu daquele jeito, tem pessoas que se separam mas não saem de casa, mas ficam dentro de casa tem pessoas que não entendem, né, ah, é, não mas eu era assim, entendeu porque meus filhos eram pequenininhos aí, como ela fez esse negócio também, ela tocou fogo em mim, né a primeira vez e que queria me matar ela tocou fogo em você? não sabia dessa história, não? eu tô, eu não acho e... mas como assim, por quê? porque você queria sair de casa e ela... não, menino porque eu tava ela não acreditava em tudo que tava acontecendo ela disse assim que tudo isso que tava acontecendo é negócio do demônio eu disse, olha Deus me abençoou de um jeito e você não entende entendeu aí, ela e o demônio até baixou nela de um jeito disse, eu vou levar você de um jeito antes de você me levar eu saio daqui aí eu chamei um pastor lá pra benzelar ela lá pra lá eu digo casa de mãe eu não fico não história longa eu tenho um livro assim pra escrever mas aí conta a história da pensão aí como é que você... não, a história da pensão conta aí eu fui com um advogado pra lá, né e nós deixou certo lá pra todo mês eu dar a pensão alimentícia do menino lá entendeu até hoje graças a Deus o apartamento que você comprou eu acompanho você na rede social eu vi quando você comprou o apartamento não comprou não é do governo do governo aquela minha casa minha dívida sim não, eu sei mas você comprou é seu enquanto você estiver pagando é seu minha casa minha dívida aí deixei tudo com ela ó, o que eu saí de casa lá vai ser mentira o que eu saí de lá só saí com o meu passarinho e a minha roupa deixei tudo deixei a cinquentinha dos meus sonhos que eu tinha deixei sonhos deixei tudo mas eu disse Deus vai me abençoar de um jeito Deus vai me dar tudo de volta e você vê se você falar em Deus se você pedir a Deus Ele te dá em dobro e Deus te deu um amor e Deus poxa que dá em drogo amor do meu sonho de dois sonhos